E você tem notícia do SBT pra dar? Com certeza, tem gente chegando no SBT e tem gente chegando também, aliás, chegando não, voltando ao SBT. Sim, pelo menos voltando a aparecer. Sabe de que eu tô falando, turma? Da querida Angélica, assim, ela que está sem contrato com a Globo, vai aparecer no SBT. Quem deu essa notícia foi a turminha lá do Natelinha, um beijo pra todos eles. A apresentadora Angélica, que tá com 47 anos, turma, ela tá sem contrato lá na Globo desde março, né, agora de 2020. E ela tava aguardando uma posição da diretoria artística pra saber a respeito da temporada lá do Simples Assim, né. E aí ela assinou o compromisso, na verdade, ela aceitou o compromisso de aparecer lá no SBT ao lado da Eliana e da Xuxa. Ela gravou, né, de forma rebota, como a turma fala, né, pelo Skyper, uma aparição lá com a Eliana e com a Xuxa. Ah, legal. E é uma volta ao SBT, né, porque ela apresentou o programa no SBT, depois que ela saiu da manchete e é pra lá que ela foi, né, né. Vocês já perceberam que esse marketing aí de Juntar as Três Loiras, tem um pouco, acho que foi uma inspiração no Hebe, Lolita e na Ibella. Nossa, Leão, faz todo sentido. Ah, é verdade, Lion, bem lembrado. Ela ainda disse o seguinte, turma, olha o que o tempo pode fazer com três amigas de trabalho, unirem um grupo que se fortalece no respeito, amor e carinho a cada dia. Suas lindas, obrigada pela oportunidade desse encontro. Nos unimos em frente às câmeras para vocês matarem a curiosidade do que acontece em nosso grupo de Whatsapper. Ficou curioso? Curioso? Aguardem as pérolas e muitas risadas. escreveu a querida Eliana a respeito dessa participação da Angélica e da Xuxa. E sabe uma coisa interessante? A TVS não ligou lá pra Globo, não, pra pedir autorização. Ah, tá sem contrato, né? Não, sem contrato, entrou em contato com a equipe lá da Angélica, a Angélica topou e vai aparecer lá com a turminha dela lá na TVS, né? E vê se vai ter problema com a Angélica de novo aí, esse simples assim, não sei se importa, vou deixar de olho. Agora, olha, já te aviso.